Ivan! mas na verdade eu acho que vocês não podem perder a originalidade de vocês vocês podem ter uma referência como N5 com Backstreet Boys mas não igual videoclipe tem o trabalho de vocês porque vocês já são muito bons, parabéns gente! Música Ivan, a parte técnica o José Messias já falou com muita autoridade e eu gostaria de dizer o seguinte, vocês são ótimos, eu acho que vocês têm que ousar mais isso é uma música para vocês brincarem, para se sentirem mais à vontade para demonstrar mais, para interagir mais entre vocês e com o público também mas são excelentes, parabéns! Tchau! Tchau linda! Tchau! Opa! Eita, sonzão! Sonzão da grande popstar Madonna, uma referência como artista Gatuna, deixa eu falar contigo eu acho que tu não foi bem na escolha da música mas não desista dos seus sonhos, vai em frente Obrigada! Ivan! Pô, para começar o visual cheio de atitude Pô, eu acho que tu, brother é referência para a de visual, cantando cantando essa música pop, rock aí, jovem que eu acho que a galera jovem toda curte e você é massa estar aqui no programa porque tem milhões de jovens curtindo o Raul Gil parabéns, brother Obrigado, cara, obrigado Raul, muito obrigado Obrigado você, vai pro meu Queria falar só uma coisa, agradecer a produção muita gente não sabe, mas... Você, Ivan! Beleza, Raul! Então eu gostaria de fazer um comentário antes de escolher o meu candidato ó, vou fazer um comentário para o BKW vocês são maravilhosos, são muito talentosos eu acho muito importante o artista que canta e dança só que hoje, vocês fizeram uma performance bacana mas eu acho que ficaram devendo na parte vocal então toda vez que vocês forem dançar preocupem dançar menos fazer algo que tenha um efeito bacana para o público mas não esqueçam daqui porque o forte aqui é cantar, certo? mas eu acredito no talento de vocês e hoje, a grande sensação foram todos maravilhosos mas pra mim, foi um show esse rapaz Wagner Costa Ivan, obrigado obrigado Miranda Cassim pode falar